Olha, se liberte, se liberte dessa prisão, seja ela, tá gente, mental, coisas que você tem na sua mente, traz com você desde sempre, como, né, se liberte dessa situação, se liberte dessa pessoa, abra sua mente, tem celebração, essa celebração aqui depende única e exclusivamente de você se libertar disso, isso, inclusive, aliança pela frente, a carta conselho do tarô egípcio, de uma amiga querida, de minha cunhada, tem celebração pela frente, tá, e você vai ter dispensador, e você vai ter que se livrar disso aqui, você vai ter que se libertar, você vai não ser, ah, Carol, como é que eu faço, eu não consigo, gente, só não consegue quem não busca, quem busca consegue sim, basta ter um pouquinho de boa vontade pra você fazer alguma coisa por você, se você não fizer, ninguém vai fazer. Celebração, meu amor, alegria, contemplação, plenitude, encontros sociais, pessoas próximas a você, principalmente se for uma mulher, tá, que pode estar te apoiando nesse momento, pode estar te ajudando de alguma forma, diretamente te ajudando, a celebração, caminhada, trabalho, olha, mais celebração, reconhecimento por teus esforços, reconhecimento por tudo, todo o seu empenho, por tudo que você faz, Carol, não tenho feito nada, não tenho tido empenho, poderia estar saindo esse jogo aqui pra você, porque pra aqueles que começaram, já estão colhendo, né, a gente sempre vai colher todos os dias, pra aqueles que esperam cair do céu, gente, nada modifica, e a longo prazo, as pessoas que deixam a sua vida, suas vidas nas mãos dos outros, ah, lá na frente, a longo prazo, vai ser péssimo, se tá ruim agora, lá na frente, será ainda pior, então poderia ser você, pode ter certeza que amanhã você desejaria ter começado hoje, meu amor, medida, medida, tá, despedidas tem na vida de todo mundo, né, não é todo mundo que entra na nossa vida hoje, desculpa, amores, que entra na nossa vida hoje, que vai permanecer, a gente não vai permanecer no mesmo emprego, ou, né, no mesmo emprego pra sempre, tem gente que permanece, ok, tá, mas, ah, são poucas pessoas, ainda assim, existe o início, meio e fim para tudo, né, ninguém vai morrer velhinho, velhinha trabalhando, porque ninguém aguenta, meu amor, tá, ah, lidar com suas emoções, porque você é uma pessoa forte, determinada, um coração gigante, uma pessoa que onde toca, as coisas acontecem de forma positiva, porém, não está sabendo lidar com as situações da vida, eu te digo que isso aqui já passou, acabou, esse cansaço, essa dor, sabe, esse cansaço aqui nas costas, essa dor profunda, esse arrastamento, acabou, acabou, só depende de você, só depende de você analisar para ficar desse jeito, não, analisar para sair, para seguir, para ir adiante, tem final de ciclo e tem início de ciclo novo para você com despedidas. Capricórnio, você precisa descansar, meu amor, tá, descansar, cuidar da sua saúde, precisa de uma pausa, precisa relaxar, se puder viajar, ok, se não puder, meu amor, busque fazer uns mantras, tá, umas orações aí, oração é sempre, mas procura cuidar do teu corpo, do teu mental, do teu espiritual, mantra, oração, meditação, tá, tem probleminha aí que está te deixando confuso e você está muito chateado e você está introspectivo e você não está vendo que a espiritualidade tem te mostrado uma saída, mas você está imerso em si, em seus problemas e também você não ata nem desata, né, porque está aqui indeciso mais do que tudo sem saber o que vai fazer, precisa descansar o corpo, a mente, o espiritual, o coração, descansar em todos os sentidos, aqui é estar-se, tá, e a decisão está dentro de você, a solução está dentro de você, eu vi uma coisa aqui bacana para ti, tá, eu vejo você resolvendo, mas eu vejo viagem, olha, não adianta ficar perplexo, tem é que resolver, perplexidade para quê, tem é que resolver.